Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, este debate sobre sanções e suspensão de fundos a Portugal é a forma como a União Europeia tenta colocar o pé em cima de um país, achando que este país ainda é governado pela mesma direita que foi submissa durante quatro anos a uma troika que penou o nosso país, levou-nos para a pobreza, empobreceu-nos, retirou-nos futuros, mas não, já não é esta direita que está no poder. Nós não olhamos para os fundos comunitários da mesma forma como a direita o faz, porque isso diz tudo sobre como julgam que Portugal está na Europa. Não, os fundos comunitários não são uma esmola ou uma mesada pelo nosso bom comportamento, não são, são fundos para a coesão, compensam Portugal pela perda de competitividade que tem tido face a outros países. Obrigam países como a Alemanha, como a França, a dar retorno da desigualdade que criam na Europa. Essa é que é a diferença. Nós não consideramos que eles são a recompensa por nós nos ajoelharmos perante os poderes europeus. É que essa é a diferença de perspectiva. E por isso, para nós, para nós, a ideia de que a União Europeia pode arrugar a suspeição de fundos comunitários a um país como Portugal é inaceitável porque ela esbarra contra a soberania de um país e contra o direito de um país mesmo nesta União Europeia. E é por isso que para nós qualquer sanção é inaceitável. Mas dizerem-nos ainda que uma sanção é resultado da governação do PSD-CDS, bem, é passarem-nos duas vezes uma fatura de um passado que nós não queremos ter nem no presente nem no futuro. Disse. Obrigado, Sr. Deputado. Ainda há duas intervenções. Sr. Deputado, o Costa.